O 25 de Abril simboliza a coragem de um povo que sonhou e lutou por um país mais livre e democrático. O 25 de Abril trouxe o direito ao voto para todos, sem exceção, e foi particularmente importante para nós, mulheres, que podemos não só votar, mas também pela primeira vez ser eleitas democraticamente. Este foi o primeiro passo na luta pelos nossos direitos rumo à igualdade. Mas não existe liberdade sem educação. A educação é o alicerce do progresso de um país. A educação é um direito fundamental para todos, sem exceção, independentemente das suas condições sociais e económicas. É também graças ao 25 de Abril que hoje eu e muitos outros jovens podemos frequentar o ensino superior. Não só frequentar o ensino superior, como também sair às ruas, reivindicar, lutar pelos nossos direitos, de melhores condições de acesso ao ensino superior, sem temer qualquer tipo de represálias. De 40 anos depois, continuámos a investir na educação, na investigação científica e na qualificação da nossa população. Porque investir na educação é investir no nosso desenvolvimento social, económico e cultural. É investir no futuro de Portugal e dos portugueses. É, portanto, ela também uma forma de liberdade. É, portanto, ela também uma forma de liberdade.